Flor Pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou seu corrigir Te esperando aqui E flor pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando amor Te regando amor Você vai me amar Se namorar fosse bom Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema e não tava na balada Chega ali moçada E já dizia meus amigos Ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora que vier Pra mim é pouco Eu tô largado Tô mal acostumado Me botaram anel no dedo Ainda me chamam de casado Mas minha mulher Mas minha mulher me deu vazia Eu não entro nessa fria Ser solteiro é um esquema Eu tô montado no dinheiro Eu pego o pão de dos solteiros Namorar só dá problema Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazia Mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema e não tava na balada Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazia Mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema e não tava na balada Legenda por Sônia Ruberti